E aí, Estefão, lembra daquela mina que não me queria? Hoje ela tá correndo atrás, só que nós tá tipo como? De segunda a sexta-feira, elas me chamam pro JET Vamos partir pra um bailão, que hoje a noite promete Tu que não quis as antigas, e hoje eu não te dou moral Quando eu passar por você, tá ligado é tchau e vral, vral O mundo ao giro, olha como é que eu tô O dia do de novinha, me chamando de amor O mundo ao giro, olha como é que eu tô O dia do de novinha, me chamando de amor O dia do de novinha, essa me chama que eu vou De segunda a sexta-feira, elas me chamam pro JET Vamos partir pra um bailão, que hoje a noite promete Tu que não quis as antigas, e hoje eu não te dou moral Quando eu passar por você, tá ligado é tchau e vral, vral O mundo ao giro, olha como é que eu tô O dia do de novinha, me chamando de amor O mundo ao giro, olha como é que eu tô O dia do de novinha, me chamando de amor O dia do de novinha, essa me chama que eu vou O dia do de novinha, essa me chama que eu vou Para, para, para Se liga nesse beat Sai louco, tá foda demais Cara, Stefan, cê manda O dia do de novinha, me chamando de amor O dia do de novinha, me chamando de amor O dia do de novinha, me chamando de amor O dia do de novinha, me chamando de amor O dia do de novinha, me chamando de amor O dia do de novinha, me chamando de amor O dia do de novinha, me chamando de amor O dia do de novinha, me chamando de amor O dia do de novinha, me chamando de amor O que é isso?